Música Traços fortes, cores vibrantes e olhares atentos. Os alunos do Centro de Ensino Fundamental 1 do Lago Sul visitaram a exposição Olhares Íntimos, que mostra as passagens do autor Felipe Salsano por países como a Itália, Estados Unidos, Brasil e Egito. Tudo é novidade. A riqueza de detalhes das obras encantou as crianças. E que tal uma foto para ter a imagem do quadro que está na parede guardada para sempre? Com o projeto Museu Escola, a Coordenadoria de Memória e Cultura do Superior Tribunal de Justiça promove a troca de experiências entre os artistas e os estudantes. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar agentes facilitadores, pessoas, órgãos públicos ou particulares que queiram nos ajudar a levar as crianças a mostrar algo diferente. Então o papel fundamental do tribunal hoje, do STJ, está sendo como agente facilitador realmente. É importante que a gente estreite esses laços, reunindo as pessoas mais comprometidas e que compreendam criticamente como se deva proceder para que tenhamos uma educação de alta qualidade. Depois do passeio pela exposição com o artista, foi a vez dos alunos de colocar a criatividade na tela. Eles não sabem, mas as obras que fizerem aqui serão expostas no exterior. Enquanto o evento está acontecendo, eu vou tirando fotos das crianças, vou levar as telas para a Itália, onde eu moro, e pintar essas telas lá. E aí eu vou tirar, eu vou pintar as crianças por cima da tela delas. Então o fundo vai ser pintado por elas e a parte central vai ser, com a minha técnica, retratando a criança. Tchau, 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 tchau.